Coloca o capacete que lá vem pedrada Dessa vez eu não vou perdoar, não Não aceito mais suas vaciladas Cansei de comer na palma da sua mão O amor que eu sentia virou raiva Taca a porta na caminhonete Suspensão, balança e quantas bebê desce Novinho, vi de fazendeiro Com um soltorando e eu fumando Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessas danada Eu vou roçar, roçar, roçar de todas as bandida Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar toda a bandida Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Faça a corra, puta, 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 puta Tá recuada, puta, puta, puta A boiadeira, puta, 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 puta Que não vale nada, puta, puta, puta Na capota da minha caminhonete Suspensão, balança e quantas bebê desce Eu novinho, vi de fazendeiro Com um soltorando e fumando Vai! Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar todas as bandida Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar todas as bandida Abre a porteira que eu voltei pra recuada Faça a cachorra, puta, 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 puta Da recuada, puta, 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 puta As boiadeira, puta, puta, puta Que não vale nada, puta, 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 puta Abre a porteira que eu voltei pra cá Abre a porteira que eu voltei pra cá Abre a porteira que eu voltei pra cá